Calo, 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 calo. Na reapresentação após a vitória por 2 a 1 sobre o La Equidad no jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, os reservas fizeram um jogo treino contra atletas da categoria sub-20. Vitor, que mesmo tendo participado de parte da atividade, ainda está em período de transição após o tratamento de uma tendinite no joelho. De Santo, que vem desenvolvendo atividades em campo reduzido, participou pela primeira vez de um coletivo com o time. Foram dois tempos de 30 minutos cada e os profissionais venceram a partida por 6 a 0, com gols de Martínez, Otero, Papagaio, Bruninho e dois do Alejandro. Os titulares da partida contra o La Equidad fizeram atividades na academia. Igor Rabelo, jogador que mais vestiu a camisa do galo este ano em 41 dos 50 jogos da temporada, ressaltou o bom trabalho desenvolvido não só com a sua dupla de zaga, mas de todo o elenco. Melhora não só do sistema defensivo, a gente está tendo as oportunidades lá na frente também. Infelizmente não estão conseguindo fazer com as oportunidades, mas acho que estamos melhorando bastante, tanto ofensivamente como defensivamente. E claro, muita gente fala só da linha de 4 ali, de trás, defensivamente, mas eu gosto de dizer que começa lá na frente, lá no Ricardo. Então, desde lá do Ricardo, lá na frente, que ajuda bastante a gente lá atrás. E é assim, com o time todo em sintonia, que o galo mostra que pode ir longe. Segue firme na competição sul-americana, está entre os primeiros do Brasileirão e vai conquistando seu espaço assim, ó, bem ao estilo mineirinho de ser. Prefiro ficar assim, quietinho na nossa, fazendo o nosso trabalho. Está ali na parte de cima do Brasileiro, que é muito importante. Por isso que esse jogo contra o Bahia é mais importante ainda, tem dois times colados na gente. Então, esse jogo contra o Bahia vai ser muito importante. A gente tem que manter, ficar ali em cima, né, porque lá no final do ano vai fazer a total diferença. E buscar esse título na sul-americana. Então, prefiro ficar nessa aí, de que não dão muito nada para o Atlético, que a gente vai chegar.